Silenciosamente Globo apaga Faustão e prepara a artilharia jurídica para fustigá-lo É o que destaca o Jornal da Cidade Online Confira essa história A Globo simplesmente retirou do ar todas as íntegras do Domingão do Faustão do Globo Prey No período de 1989 até 2021 Tudo feito silenciosamente Certamente para não despertar alarde Chama a atenção o fato de que a Globo não adota a política de apagar produções streaming Outras atrações antigas, incluindo fracassos e programas de profissionais Que já deixaram a emissora, seguem por lá Então parece óbvio que a saída de Faustão da emissora foi conturbada Aliás, atualmente, na Globo, tudo é conturbado De qualquer forma, o Globo Play enviou um comunicado sobre a questão Vários programas da TV Globo tem suas íntegras despublicadas após 180 dias Isso acontece por várias questões Como direitos, padrões de consumo, custos de armazenamento O Domingão do Faustão é um desses programas Assim como o The Voice Brasil, The Voice Kids, Esporte Espetacular e Globo Esporte Não há nenhuma novidade na aplicação da regra Que é automática Após seis meses, a íntegra é despublicada Sem intervenção humana Por outro lado, a prova cabal da decadência da Globo É um movimento que ela se prepara para fazer Segundo o colunista Alessandro Lobianco Contra seu ex-funcionário Lobianco adianta que as organizações Globo Estão montando uma bancada de advogados Com o único intuito de fustigar juridicamente A vida do Faustão E da sua nova empregadora, a Band O novo programa do Faustão Deve estrear na Band Dia 17 de janeiro Para quem controlava presidentes E alterava até resultado de jogos decisivos Usar todo o seu aparato Para tentar confrontar um ex-funcionário É um equívoco, sinal de fraqueza Quem te viu, quem te vê, Globo E você, o que pensa dessa matéria Do Jornal da Cidade Online? Exagerada? É verdadeira? Deixa aí seu comentário